Fala, Jaci, qual é a hora que virás? Lá, gota ruda. É verdade, desde que estiveste naquela vez. Mas já vem casaco que eu estou a meter tipo um líder no MPLA. Mas esse gajo é maltratado. Aí, eu disse, me aprendeu para me meter nas células. Chefe, eu pensei que está no Facebook, um caderno, um livro. Eu não sabia. Ou te meteram no YouTube. Eu pensei que o YouTube é um das águas do Malão. Um tubo das águas do Malão. Afinal, o YouTube é um telefone. O YouTube é via internet. Eu não sabia. Até me disseram, não, mantor no seu ombro da massa, no cacongo. Agora, vamos falar bem. Eu tenho quatro filhos e um bebê. Quatro filhos e um bebê. Fiz planamente, injeção de reto. Já como coisa repolhosa. Chefe Ruda, eu já come coisas, massa tomatwados. Coisas, bangaswados, para quemar quarentenados. Ei. Já queimo quarentena para coronavir, não me mata. Não me mata. Mantorado. Já, Koting, lá, Angola, aqui, em cabina, mantor, omda massa. Oye. Oye. Omda massa do Kakongo, oye. Oye. Pensaram que é massa de dinheiro. Afinal, é massa alimentária. Aquele chefe que já me pagou, para eu conseguir bangasso para queimar quarentena. Ok. O chefe Ruda veio mesmo, é verdade, irmão grande. Se ele não me dá nada à tarde, é problema ou não é problema? É problema. Senão, não vamos fazer nada. Exato. Eu estava indo aqui, ano passado. Esse ano aqui, já vem mais, o chefe Ruda. Ele sabe que eu tirei foto com o Yola Raúl. Yola Raúl, preto show, cinco meses, bolachinho, de Luana. Eu conheço. Chefe Ruda, é verdade. É verdade. Quando o chefe Ruda é meu irmão, do meu pai, Tim Mateus. Exato. Viva atrás, nas bombas já. Eu, quando o governador me construiu a casa, me burlaram quatrocentos mil aqui na Muto Rújo. Quando Yola Raúl estava lá, eu disse, falei ou não falei? Falaste, falaste. Falei. É por isso que o chefe Ruda, oie, 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 oie. Oie, 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 oie. Eu vou vir, chefe Ruda, sei o que que ele me trouxe, ele, oie. Nós aqui bebemos gin tonica, bebemos cuca do pelo. Lá na Casa Branca tem gin tonica, mas custa dois mil, então, pagar quinhentos. Então, lá em Ponta Negra eu não pagava quinhentos. Até comboio para ir no Brazzaville, eu sabia. Eu disse, eu vou ler em anglais. One, two, three, four, five, six, seven, é, boca muito, é, sefa, que, que, que. Palmas para Antônio. Palmas. Oi, oie. Eu vou vir, não escudar. Não, não tem problema. Vamos fazer. Não, eu sei. Vou vir ou não vem. A chuva estava cair.